Se você, como eu, ouviu a música Acorda Pedrinho e, por alguma maneira, ficou pensando quem é Pedrinho, brincadeira, ficou pensando por que essa música estourou, né, de quem é esse artista, quem são esses artistas, você está no vídeo que a gente vai tentar entender isso do ponto de vista musical, do ponto de vista de arranjo, do ponto de vista de mercado musical, a gente vai tentar fazer uma elucubração, claro que são opiniões minhas e não são a verdade, são apenas opiniões, mas pra que você me conheça um pouco mais, meu nome é Daniel Lotói, sou professor de canto, técnica vocal, sou formado em música, e esse canal aqui é um canal onde a gente faz, além de análises vocais, a gente também fala sobre coisas relacionadas ao ambiente da música e como a gente pode entender de uma maneira um pouco mais técnica, só que que você consiga entender o linguajar. Então, vamos ao linguajar, vamos assistir esse clipe juntos, vamos entender por que Acorda Pedrinho ficou tão famoso, sem mais delongas, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal e deixa joinha, se você não gostar, não precisa fazer nada disso, mas se você gostar e achar que é válido, achar que você aprendeu sobre música, sobre canto, em algum momento desse vídeo, vai lá, aperta o joia e se inscreve no canal, que você é muito bem-vindo num ambiente onde a gente não fala mal da galera, não fica xingando o artista, porque acho que isso é grande, perda de tempo, não serve pra nada, mas que a gente tenta sempre aprender com fenômenos musicais que estão mais famosos, com artistas que já foram consagrados, com artistas que não são tão conhecidos, e com os conhecimentos que eu passo aqui nas outras aulas. Enfim, se você quiser, se inscreve, mas vamos pro Acorda Pedrinho, que é o que interessa nesse vídeo. Bora! Gostei muito do clipe. Então galera, já chama atenção, além da direção de fotografia, muito massa, né? O clipe tá muito bem feito, já chama atenção que tem uma introzinha baixinha ali no fundo, de um pianinho jazzy, que provavelmente foi tocado por esse cara aqui, que é o pianista da própria banda. Então, não tem como afirmar isso com toda certeza, mas imagino que seja, porque essa banda, o Jovem Dionísio, é uma banda, sabe banda, aquilo que a gente quase nem sabe mais que existe no mundo do mainstream atual, a gente só tem basicamente, né, os grupos de sertanejo, os artistas de sertanejo, mas a gente não tem mais aquele tanto conceito, conceito de banda, né? E o Jovem Dionísio é uma banda, é uma banda que estourou em 2022, um hit, cara. Então só por isso, já foi um grande motivo pra eu escolher fazer esse vídeo. Então, ele começa com esse piano meio jazzzinho aqui, né? Voltamos ao Acorda Pedrinho e vamos seguir. Muito de bom gosto, eu gostei pra caramba. Beleza, antes do refrão que você já tá ligado, ó. A música tá Si menor, né, que é o acorde, que é a tonalidade relativa menor de Ré maior. Mas ele começa aqui na tonalidade de Si menor, tá? Cantando numa região super confortável, você vê que ele tá cantando super confortável aqui. Não tem uma voz muito caricata, não tem uma voz muito nasal, não tem uma voz muito oral, é uma voz extremamente natural, como se ele estivesse falando as palavras, né? Saca só, eu achei muito lindo o timbre dele. Então veja só. Tem uma preocupação de banda aqui. Claro que é uma música que tem elementos eletrônicos, né? Como a gente pode ver nesse outro vídeo. Eu vou mostrar um trechinho desse vídeo pra vocês daqui a pouco. Mas eles têm elementos eletrônicos. Eles têm um pad, além do batera, né? Batera, a pessoa mesmo, tocando bateria. Eles têm também um pad. Tem também o piano, que deve fazer bastante elementos, bastante overdubs ali, criando em cima das músicas não só dessas, mas das outras canções da banda. Só que eles têm uma preocupação com um arranjo muito fino, sabe? Muito fino o arranjo deles fazendo isso aqui. É simples, de certa forma, simples no sentido de direto, né? Acho que talvez seja direto, é objetivo, é claro o arranjo. Mas ele tem belíssimas nuances e de coisas que a gente não tá acostumado. Tanto vocalmente, quanto instrumentalmente. Convido vocês a escutarem essa ambiência instrumental, esse arranjo que tá rodando no fundo, tá? Cada detalhezinho é muito da hora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa, não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa, 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 longa. Então, todos os instrumentistas, cara, muito legal os espaços que tem a guitarra junto com o baixo, o piano harmonizando. Porque são dois instrumentos harmônicos, né? Que tocam duas ou mais de uma nota ao mesmo tempo, né? Então, que tocam duas ou mais, ou duzentas, ou quantas notas forem possíveis tocar ao mesmo tempo. Isso é um instrumento harmônico. Quando a gente só consegue tocar uma nota por vez, por exemplo, um trompete, um trombone, a voz humana. Com algumas controvérsias que a gente consegue ter algumas técnicas pra abrir uma voz a mais. Mas a guitarra, assim como o piano, assim como a guitarra, são instrumentos harmônicos. Então, você criar um arranjo que tenha espaço pro piano, pra guitarra, juntos, é muito desafiador. E essa banda faz isso muito bem, tá? Não só nessa música, mas em outras também, beleza? Então, você tá me dizendo que essa banda é legal pra caramba? Cara, eu tô curtindo muito, inclusive, quero escutar muito mais da banda depois desse react aqui. Que eu realmente tomei um susto quando eu ouvi, porque eu falei, caramba, cara. Tem uma coisa que tá rolando na grande mídia e não é sertanejo, não é pisadinha. É uma coisa fugindo um pouco a lógica do que bomba no mainstream. E daqui a pouco a gente vai falar mais disso, tá? Que hoje tem campeonato, vem, lança comigo, vai ver que eu te esculacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem, lança comigo, vai ver que eu te esculacho. Muita coisa massa rolando de arranjo, muita coisa massa. Mas vamos pensar o seguinte, ó, esse digridom aqui que eles fazem, cara, me parece, me parece, posso estar enganado, claro que posso estar enganado. Mas me parece que tem uma certa visão dessa banda toda sobre essa coisa do hit e uma certa zoeirinha, sabe? Esse digridom, dom, digridom. Bom, me parece meio tirando sarro dessa coisa do que tá rolando agora, que tudo tem que ter um digridom, um dagadedi, um chubadetu, um lucratipi. E tudo tem que ter um jeitinho, essa bateriazinha eletrônica, esse padzinho no fundo. Me parece que eles se apropriaram disso num tipo de beat, num tipo de jeito de cantar, num tipo de jeito de tocar. Que poderia ser mais uma música falando, sei lá, sobre uma temática comum, né? Uma temática, por exemplo, amorosa ou de desilusão amorosa. Ou mesmo uma temática mais com coisas de sexys ou um soft porn, né? Que é muito comum a gente ver isso, basicamente. Basicamente, esse é uma das temáticas mais recorrentes na nossa música do mainstream, né? Baladas, cervejas, carros, mulheres e coisas, sabe? Esse ambiente que é bastante repetitivo. E eu não tenho nada contra, assim, que a gente fale sobre os temas que a gente quiser. Mas o que me incomoda um pouco, me abrindo meu coração pra vocês aqui, me diz se você concorda com isso ou não, é que a gente só tenha coisas muito parecidas, né? Mercadologicamente no mainstream, não fora do mainstream. Porque fora do mainstream a gente tem muita coisa muito incrível. Ouso dizer que a gente tem mais variedade, mais coisa incrível no Brasil hoje, no mundo, do que tinha antes. Eu sinto que tem uma explosão. Se a gente vai buscar, a gente consegue encontrar. Mas no mainstream, quando eu vejo uma coisa dessas, que os caras sacaram a parada, entenderam o lance e fizeram uma música que é uma temática leve. É um cara que fica no bar ali, que ele tá bebendo, ele tá sempre lá, doidão no bar, ele dorme no bar. É uma brincadeira, assim. E eles fizeram disso, entraram nesse rolê de uma maneira muito inteligente, muito esperta. Fazendo música com qualidade, não gosto de usar esse termo, porque qualidade de música também é subjetivo. Mas fazendo uma música massa, fazendo uma música bonita, bem pensada, bem arranjada. Entrando no trend, bonito, cara. Gostei mesmo, velho. Gostei mesmo, parabéns. Gostei mesmo, parabéns. Gostei mesmo, parabéns. Fizorei a linha de baixo. Essa parte é minha favorita. Gostei mesmo, parabéns. Gostei mesmo, parabéns. Gostei mesmo, parabéns. Gostei mesmo, parabéns. Olha essa voz aqui, olha esse voicing que a gente chama Olha como ele vai subindo a vozinha de cima Ele mantém uma vozinha embaixo e vai subindo a vozinha de cima, se liga Vários detalhes, galera Agora Se entra assim Simplesinho, né? Nada de ultra mega, meu Deus, coral, corais de bar Mas é uma coisa muito bonita, muito legal, muito bem feita Curti demais, cara Pra onde vai isso aqui E aí o cara vai falar essa grande grosseira Eu quase deletaria o vídeo pelo que eu falei, me arrependo do que eu disse Não é nenhum coral de bar Parece que eu sou super arrogante Vocês entenderam, espero que vocês tenham entendido E daí chega o pianista e me manda essa Me manda um instrumental de novo Ele já tinha feito aquele instrumental maravilhoso antes Então o que eu quero dizer, gente, é que Pra mim, o jovem Dionísio Representa muito do que eu acredito que seja Uma coisa de gente que com certeza Estuda música, estudou música Talvez seja até professores de música Trabalhem com isso faz muitos anos Só que sabem ter um poder de síntese Então é isso que eu quero dizer, sabe? É uma maneira de sintetizar De saber onde colocar os elementos Quando colocar os elementos Então, jovem Dionísio, realmente eu curti O trampo de vocês Muito, cara E curti não só porque vocês Viralizaram e sabem viralizar, né? Mas porque vocês têm um jeito de criar De construir o arranjo Que não soa, tipo Ah, eu sou um incrível músico E vou fazer uma coisa mais difícil do planeta Toda hora pra mostrar que eu sou incrível Mas ao mesmo tempo não fala Putz, eu vou fazer uma coisa mega pop Tranquila e de boa E que não tenha nada rebuscado Pra poder fazer sucesso Vocês estão fazendo um mix muito bom disso Uma coisa que tem um certo lugar De arranjos legais, de orquestração De ter os lugares pra aparecer musicalmente Coisas mais rebuscadas E tem os momentos que não Então, parabéns, cara Parabéns mesmo Vamos seguir E tudo zoando Tudo tirando o saco É muito bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que esse é o Pedrinho de verdade? Olha isso, cara. O Pedrinho está absurdo demais. Me lembrou até o Bill Evans, para quem não conhece, um grande pianista de jazz. Uau! Não, é o próprio. Bom demais, cara. Sensacional essa maquiagem. Toda a equipe, cara, está de parabéns. Demais. Me lembrou os clipes da banda O Terno, para quem conhece. Se não me engano, era a Alaska Filmes que fazia os clipes. Lindos e instrumentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A noite foi longa Muito demais, cara, é vibe demais Galera De verdade, parabéns A todos os envolvidos e envolvidas Nesse rolê, muito lindo Parabéns por onde vocês chegaram Não sei se vocês planejaram chegar Claro que a gente sempre espera chegar num lugar desse Espero que vocês continuem Se mantendo nessas trends Que vocês ganhem muito público Vocês merecem, o trabalho é muito da hora Muito massa Ah, eu falei que ia mostrar um pouquinho do outro vídeo Olha, se liga neles ao vivo, gente Falei um pouco sobre a voz, né? Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você está maravilhosa Vocês veem que eles têm essa vibe E eles fazem isso ao vivo também, né? Fazem isso... Esse quintetão aí Muito legal, cara Grandes músicos Gostei muito da voz do vocalista Não sei se é o Bernardo Pasquale Mas vai citar todos aqui Bernardo Pasquale, Rafael Duna Gustavo Caram Gabriel Mendes E Bernardo Rey Vocês estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo Trazer música brasileira Eu gosto muito do estilo Espero um dia conhecer vocês aí Gostei muito do trabalho Espero que vocês se mantenham Com a corda pedrinho Sem a corda pedrinho Com todo o trabalho de vocês que é merecido Muito obrigado você que está inscrito nesse canal Se você gostou, deixa aqui o comentário Se você gostou dessa banda O que você sentiu E se você por acaso não se inscreveu no canal E gostou desse vídeo E acha que é legal esse tipo de abordagem Esse tipo de pensamento sobre música Para que a gente possa aprender mais Se inscreve no canal Beleza? Tamo junto, gente Uma grande semana para vocês Beijo